Olha lá no canto, olha aqui, mano, olha como que o cara deixa... Não, velho, minha continha tá zicada, não é possível, ó. Beleza, já desbloqueei aqui o bagulho. Você vai ver, Luiz, com quantas tacadas se faz uma vitória noito bolas pulso, seu filho da mãe. Taco gelo, mano, é muito melhor do que o taco régua. Mais banguela do que os tacos de pulpezes, mano. De boa, a bolinha vai subir, não tanto, né? Efeitinho aqui pra bolinha bater, descer, tentar, né, mano? Finalizar com uma tabelinha aqui. Caraca, mano, essa mesa é muito ruim de enxergar, galera. Toma. Beleza.